Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Pedro, da parte do Arraial, e eu estou aqui, a galera falando comigo ali. Em Arraial do Cabo, a gente vai curtir hoje a trilha da Pré do Forno, vamos conhecer um pouco essa trilha aí, que é muito bacana, e a gente vai passar por dois pontos ali bem legais, pontos históricos aqui em Arraial do Cabo, para vocês conhecerem, saberem tudo aí da história de Arraial, que é muito legal também, além dos pontos turísticos, que são lindos, mais lindos de toda a região dos lagos com certeza. Show? Simbora então, vamos para o passeio, vamos para a trilha da Pré do Forno, chegando próximo aí já, da Orla da Pré dos Anjos, que tal Júnior? O Júnior é um fechamento nosso aqui ó, que tal a Orla? Essa casa aqui ó, fica o estacionamento dele, aqui e aqui, então você chegou aqui na Orla, está lá dentro guardando lá o carro, chegou aqui na Orla para o passeio de barco, quem for fechar com a gente, a gente sempre indica o telefone do Júnior, mas você que chegou aqui na Orla da Pré dos Anjos, já sabe aí que pode procurar, e pode confiar nele também, show? Cara fera, olha só, a gente está indo agora em direção a trilha, chegamos aqui na Orla da Pré dos Anjos, a Orla está aqui, de onde saem os barcos aqui na frente, show de balé, o Cristiano ainda não chegou ainda não, deve estar lá na Pré do Forno, a gente deve encontrar com eles lá. A gente está seguindo agora em direção a trilha, vamos passar bem próximo do EAPM, Instituto Almirante Paulo Moreira, é o prédio Amazônia Azul, aqui é um centro de pesquisas, uma área de pesquisa da Marinha, Olha o que eu encontrei aqui, olha, o laranjão, nosso laranjão ali, olha, olha que legal, é, partiu o arraial, olha, laranjão, agora o que quiser, em frente é o Instituto EAPM, tem aqui a nossa loja, beleza? Os produtos da partiu o arraial, fica na Orla da Pré dos Anjos. Aí aqui mais à frente um pouquinho vocês vão ver um restaurante chamado Tildorpe, dizem que é um bom restaurante, eu tive uma vez aí só para comer, confesso que gostei da comida, só que vi pouco, não dei muita comida não, mas é boa, é boa, é boa. Aqui é o Tildorpe, aqui o Museu Oceanográfico, aí tem uns tanques legais ali, tem um mais, um esqueleto de baleia, o Museu Oceanográfico da Marinha do Brasil, muito legal, é um museu que é de, como acordo com o EAPM, né, com o centro de pesquisa, é um museu bem legal também, que vocês conhecerem, fica aqui na Praça do Covo, Esse aqui é o ponto onde a gente usa como referência, né, para a gente se encontrar para o passeio de barco. Aqui é o restaurante Centrope, é um restaurante muito bacana também, um dos mais antigos, se não o mais antigo da cidade, é um ponto bem antigo, de um cara também, morava aqui em Arraial do Cabo, muito antigo, é um restaurante muito bom, Frutos do Mar aqui também é muito bacana, comi acho que algumas vezes, poucas vezes aqui em Arraial, aqui na restaurante, mas é um bom restaurante, uma referência nossa também, como eu falei. Aí aqui, ó, vou atravessar a Praça do Covo e a frente aqui, eu vou falar para vocês agora. Aqui, ó, e aí? Cinco cantinho, cadê? Aqui, aquele caminho lá para a Praia dos Anjos, que a gente faz o passeio de barco, beleza? E agora a gente vai em direção à trilha da Praia do Forno, a galera dos bugs aqui, ó, ficam vários filmes vendendo aí, ó. E aí, e aí? Os pontos ao Flamengo aí, entendeu? A galera dos bugs, aí pronto, Porque se você vai andando, todo mundo vai te parando, te oferecendo bugs, que é bem assim, tchau? Tem um restaurante, o Garrafa de Anaceno, ó, né? Também é bem antigo nessa cidade também, bem antigo mesmo. Algumas lojinhas aqui, ó, vocês vão andando, vão vendo as lojinhas aqui, um monte de coisinha para comprar e tal, tem que olhar essas bugigangas, né? Quem gosta de bugigangas assim, está no lugar certo, essa ruazinha aqui, ó. E o final dela, está lá no Pir, no Cais, na Marina dos Pescadores, show? Aqui ao lado, a igreja Nossa Senhora do Gemédio. Quer dizer, Nossa Senhora do Gemédio não, é Nossa Senhora do Gemédio? É isso mesmo, agora, deu branco aqui. Nossa Senhora do Gemédio. É isso mesmo, deu aqui. É, Nossa Senhora do Gemédio, é isso mesmo. Falei besteira não, falei certo. Nossa Senhora do Gemédio de 1503, vamos ver aqui, ó. É um, é uma igreja que tem muita história também aqui em Arraial, e uma hora eu vou visitar essa igreja e vou mostrar lá dentro para vocês. Ó, igreja de 1503. Essa igreja aqui, ela foi a primeira igreja, né? Foi o primeiro local onde foi realizada uma missa, local fechado no Brasil, 1503. Tem muita história isso aqui, cara, muita história. E ela fica em frente, tá vendo? Da, do acesso à Marina dos Pescadores. Aqui embaixo, é o acesso ao marco... E aí, tudo bom? O acesso ao marco histórico. Eu vou mostrar para vocês aqui. É aqui na frente da igreja, a noite ela fica iluminada, fica linda, cara. Eu vou mostrar o acesso ao marco histórico para vocês. Devem ter passado por aqui várias vezes. E acredito que ninguém nunca desceu ali para poder ver esse marco histórico ali, na América do Pescúcio. Show? E tá pichado. Tá pichado. Vamos ver ali. Essa escadinha aqui, ó. Aí tem acesso. A praia, onde o pessoal geralmente faz concerto dos barcos aqui, né? Eu vinha muito aqui quando eu era mais moleque. E tinha muita aula aqui, né? Muita aula de história. Esse aqui é um ambiente bacana, gostoso. Você pode sentar aqui. É de boa. Tem uns detalhes aqui, ó. No banco. Os detalhes com as caravelas. É bem legal, tá vendo? Cara, a vela chegando. É... E aqui o marco histórico. Esse poço aqui, o pessoal tirava água desse poço. Ele é bem antigo também, desde a época da colonização, né? Brasil Império. E... Ele é muito antigo. Então ele foi preservado também. Se eu não me engano, foi feito pelos portugueses que moravam aqui na época, né? E... Eu vou pegar o detalhe certinho e vou deixar na legenda aqui pra vocês verem. Mas esse aqui é um marco histórico. Tinha uma cruz aqui enorme. Eu não sei onde tá. Tá aqui na lateral agora. Eles mudaram essa pedra recentemente. Tinha uma... Umas florações também em braile. Tá bem legal aqui, ó. Ela tá aqui, ó. A cruz também. É isso. O marco histórico aqui. Um pouquinho da história de Arraial aí. Do marco. E do local, ó. O local que é bonito. Se manteve preservado ainda. Um pouquinho dessa história aqui. A gente vai... Fazendo esse documentário, a gente vai parar aqui e vai contar um pouco desse local. O que que era aqui, o que que tinha aqui. A gente é muito bacana. Aqui é o acesso à praia. Acaço à praia dos anjos. A casa da pedra, a casa aqui do lado. Como eu falei com vocês, era a casa de um... De um homem bem... Bem engenheirado, né? Que tinha na época aqui. Uma das poucas casas que permaneceram naquela época do Brasil ainda descoberto, né? Sendo descoberto. Época de colonização ainda. O Brasil ainda se desenvolvendo. Tem um marco histórico ali. Vamos dar uma lida ali, ó. Tem uma placa ali. Eu passei pela placa e nem li. Olha que legal. Caramba, ó. Ele foi inaugurado... Vamos ver aqui. O marco histórico foi inaugurado pelo prefeito Hermes Barcelos. Esse prefeito aqui, o prefeito Hermes... Nós vamos falar sobre ele também no documentário. Foi uma figura imprescindível para o desenvolvimento de Arraio do Cabo. Para a emancipação de Arraio do Cabo também. Foi um cabista, médico. Que... Foi fundamental. Assim, não vou falar muita coisa não. Mas ele foi um cara extraordinário. Ele foi um visionário. Você tem a noção? Isso é meio polêmico, né, cara? Ele queria fazer uma avenida... Da Praia dos Anjos... Até a Praia Grande. Quando você andar pelo Arraio do Cabo, você vai ver ali... Chegando próximo da Praia dos Anjos... Uma rua... Que ela é bem diferente de todas as outras do Arraial. Ela é bem larga. Tem um canteiro no meio. Aquela avenida ali... Ela ia seguir até a Praia Grande. Ia ser um retão. Até a Praia Grande. Daquele jeito ali. Duas pistas largas... De cada lado. E um canteiro no meio. Na época ele sofreu muita resistência. Pouca questão política. Pessoal sem visão. Ele falou assim um dia... Eu lembro disso que minha mãe falou... Minha avó falou e minha mãe conta isso. Que ele falou assim um dia... Num comício dele. O pessoal chamou ele de doido. Ele fez um estádio no Arraial do Cabo. E o estádio era grande. E o pessoal falava... Cara, doido. Estádio desse tamanho enorme. Gastando dinheiro à toa. A oposição também. Os políticos na época. Gastando dinheiro da população à toa. Na inauguração do estádio... E a gente saindo pelo ladrão. De tanta gente que tinha. Na inauguração do estádio. Tinha que deixar muita gente. Hoje é o único estádio. Tem Arraial. É um estádio muito grande. Muito bacana. Estrutura boa. Fez o hospital em Arraial. Fez o posto de saúde em Arraial. Fez o parque público em Arraial. Fez o... 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 Marco histórico aqui em Arraial do Cabo. Tudo que era de bom esse cara fez. E ele falou... A frase que eu vou falar agora. Ele falou assim... Um dia vão descobrir esse lugar. E o dia que descobrirem o mundo inteiro vai querer vir pra cá. E se vocês não estiverem preparados... Isso aqui vai virar uma desordem. Porque esse lugar é lindo. Era um cara viajado. Ele foi pro Japão. Aprender. A fazer algumas coisas que ele queria trazer pra cá. Ele foi pro Japão. Ele queria botar uma tirolesa em Arraial do Cabo. Ele queria botar um bondinho. Ligando o telégrafo. Lá na... 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 No portal da Atalaia. Até a ilha do farol. Até o farol velho. Ele queria fazer um telégrafo. Da ilha do farol. Até... O ponto mais alto ali do portal da Atalaia. Que é onde tinha um telégrafo. Um antigo telégrafo. Ele queria fazer um bondinho ali. E ele não conseguiu. Porque era muito vento em Arraial. Um monte de coisa. Ele queria fazer umas estátuas lindas ali no Boqueirão. Depois eu conto pra vocês também isso. Era um cara de muita visão. Só que... Política é uma merda. Vamos lá. E aí continuando aqui. O marco histórico foi inaugurado. Em 1967. Pelo prefeito Hermes Barcelos. Reinaugurado em 91. Pelo prefeito... Chico Sobrinho. Que é o Luiz Francisco. Chico Sobrinho. E com homenagem de Arraial do Cabo. Ao... Quinto centenário do descobrimento. Da nova concepção. Paisagem no ministro. Agora executada a administração. Aí tá. Ele foi feito depois, né. Teve um monte de... Gente que tentou pegar essa... Essa honraria aí. Mas... Foi o prefeito Hermes Barcelos. Em 1503 chegou... Aqui ó. Isso que é legal. Em 1503. Chegou a este local a bordo da nau Pretoa. O navegador italiano. Américo Vespúcio. A serviço da coroa portuguesa. Desembarcaram. Com ele 24 homens. Entre os quais. Foi Tor João de Braga. Doze peças de bombarda de canhões. Diversas armas menores. E grande quantidade de munição. Para a defesa da fortaleza a ser construída. E crevaria o nome de Sururu. Vestígios da mesma. Ainda podem ser observados no local. Onde foi erguida. Entre o porto e a praia do forno. A cacimba. O poço de água que eu falei pra vocês aqui ó. A cacimba aquela ali ó. A gente tem aquela cacimba ali atrás. A cacimba. Poço de água potável. De água potável. Serviu aos marinheiros habitantes da região. E em seu uso. E em seu uso. Se estendeu até quase a metade do século XX. Olha que legal. Então vou fazer aqui uma correção. Tá bom? Vou fazer uma correção. Porque você vê que a falta de vontade de ler. É grande né. Quando a gente pega essa informação daqui e dali. Da minha parte. Falei durante anos. Que Américo Vespúcio. Ele veio a serviço da corte espanhola. Mas não. Ele veio a serviço da corte portuguesa. E ele era italiano. Era um navegador italiano. Aqui ó. Navegador italiano. Américo Vespúcio. A serviço da coroa portuguesa. Bom. Tá escrito aqui né. Eu vou pesquisar de novo. Pra ver esse negócio aí. É... Porque o restaurador me falou que ele veio a corte da... A manda da corte espanhola. Enfim. Eu vou pesquisar isso. Eu vou te falar aqui no... Olha a descrição do vídeo. Beleza? Vamos seguir. Vamos embora. Vou atravessar a rua aqui pra vocês verem. Logical. A Casa da Pedra. E dentro dessa Casa da Pedra aqui. Que agora é um restaurante. Tem várias fotos lá dentro. Muito legais. Muito legais mesmo. Então se vocês tiverem algum dia aqui pela região. Vocês podem entrar aqui. Que irado o lugar. Show. Tem umas fotos bem antigas aqui. Vem lembradas. Vamos embora. Chegando aqui também. Vocês vão ver vários pontos. Aqui vendendo passeio. Mergulho. Um monte de loja doida. Aí tem loja também de venda de bugiganga ali. A mulherada que gosta de gastar dinheiro. Os caras gostam de comprar coisa aí. Com as roupas coloridas. Tá por aqui mesmo. Beleza? Serveteria ali também. Açaí. Tem um monte de coisa. E é isso aí. Chegamos aqui ó. Na entrada do Porto do Forno. Que é um porto privado. Aqui do lado. E ao lado aqui. A marina dos pescadores. Certo? Tem os táxis aqui. A marina é onde pegam os barcos maiores. Aqueles barcos dos dois andares. Eles saem daqui. Tá bom? Aí vocês viram aqui ó. O rosto. Tem os guardas ali. Aqui é a trilha da Praia do Forno. Vamos pra lá agora. Aqui ó. Trilha da Praia do Forno. Tô só voltando pra vocês verem aqui ó. Aqui é a entrada do pi. E aqui é a subida. Da trilha da Praia do Forno. Beleza? Tem uns agentes aqui. Da prefeitura. Eles vão checar as bolsas de vocês. Pra ver se eles não tão subindo com vidro. Com nada disso. Show? Tudo bem? E aí ó. Beleza? Beleza? Galera aqui trabalhando. Vamos subir. A gente vai fazer essa trilha agora. É só essa galera subindo da frente um pouquinho. Eu vou parando pra falar com vocês aqui. Essa aqui é a base da pessoal da guarda. Se eu não me engano da guarda ambiental. Show? A trilha que vai pra lá. Ela foi revitalizada. No ano de 2000. Isso aqui era cheio de... Não tinha pedra né? Era só terra. Terra pura. E aí fizeram um banquinho ali embaixo. Fizeram toda essa área aqui de revitalização da trilha. E melhoraram o acesso. Só que uma coisa que poucas pessoas sabem. Que toda essa área aqui é uma área privada. Toda essa área. É uma área privada. Então a prefeitura não pode sair mexendo. Pessoas às vezes reclamam. Porra, porra, porra que não faz essa trilha? Como eu também. Muito tempo fiquei reclamando. Porra, porra. E ninguém faz aquela porcaria daquela trilha lá. A gente reclama às vezes sem saber né? E fala às vezes coisas que a gente não sabe. Mas é justamente por isso. Que a prefeitura não faz muita coisa aqui. O pouco. Aqui ó. Isso aqui eles podem fazer tá? Recolher o lixo. Isso aqui eles podem. E também como concessão né? De usar esse espaço aqui. Eles fazem a manutenção também do local. E a limpeza do local. Isso aqui é sacanagem. Vamos continuar. Esses degraus aqui. Eles não tinham cara. Não tinha quase nada. E aí. Você vai ver que ali em cima. Eu não sei que tem muito tempo que eu não venho aqui. Mas ali em cima tem uma parte que não tem essa escadaria de pedra. Que era o limite. Pra usar. A vista é linda. Eu tô um pouquinho cansado. A vista é linda demais. Aí ali em cima. Cara. Esse pedaço aqui ó. Era o mais complicado. Isso aqui era terrível. Era um... O nosso íngreme assim. E tinha ali no meio. Onde aquela moça ali na frente tá. Tinha uma árvore ali. Quando a gente subia, subia, subia. Quando a gente chegava ali. Tinha que segurar na árvore. Segurar e ficar segurado ali. Senão você... Desceria com tudo. Você pegava o embalo sabe. Vinha correndo. Segurava na árvore. Então... Quem tinha problema de joelho. Não podia subir não. Era complicado. Eu vou filmar a trilha toda. Vocês viram como é que é o tempo. Que eu vou percorrer a trilha. E todos os pontos que eu for passando. Eu vou filmando pra vocês. Show? Aqui. A escada. Vinha até aqui ó. Parava aqui. E agora a prefeitura conseguiu esticar ela até a lanchinha. Aí dali. Como é tudo bem paradinho. Bem nivelado. Eu acho que eles pararam ali. Esse pedaço também era horrível. Uma vez. A gente usava esse pedaço também ó. Esse caminho aqui pra dar a volta. Porque aqui quando chovia. Tinha umas pedras ali de ponta. Ali de pedra. Que uma vez minha mãe escorregou ali. Nossa. Deu pena. Ela foi com um bumbum na... Na quinoa da pedra. Era horrível, horrível. Esse pedaço aqui também era muito difícil. A gente usava uma alternativa aquele outro lá. Do lado de lá. Que era um pouquinho melhor. Aí por aqui ó. Você vê que tem um caminho que faz. Que a água corre. Tá vendo? Quando chove. Faz um caminho bem... Bem ruim pra passar. Porque fica difícil de passar. Tô vendo. Essas pedras aqui sempre tiveram. Isso aqui é horrível. Aí a vista aqui também fica linda. Olha a vista da cidade. Quando a gente vai pra trilha da Praia Brava. É o outro lado. A gente tem aquela vista panorâmica. Da Praia dos Anjos pro lado de cá. Agora a gente tem essa outra vista. Pro lado de lá. Que é top, né? Muito, muito linda. Eu vou filmar a trilha toda, tá? Não vou parar não. Vou até o final filmando aqui. Filmando tudo. Então eu falei um pouco da marina. Falei um pouco desse morro que ele é privado, né? Essa área toda aqui é privada. E ali na frente eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram que lá atrás na parte do pórtico. Que a marina dos pescadores. De onde saem os barcos. Que é bem legal. É, como eu falei com vocês. Essa área aqui é uma área... Opa. Essa aqui é uma área privada, né? Então a prefeitura tem autorização. Tem autorização pra fazer essa revitalização. Mudar alguma coisa que tiver que mudar aqui. Entendeu? Não pode sair metendo a mão. No final dessa trilha. Eu vou mostrar pra vocês. Como tinha lá no... No marco histórico. Falando sobre os canhões. Lembra? Os canhões chegaram aqui. Fizeram a fortaleza. Do sururu, né? E aí... Era onde a gente mergulhava quando era mais moleque. Tinha uma fortaleza. E até hoje, o pessoal antigo, né? Quando falam que tava onde? Tava na fortaleza. Eles já sabem que é aqui. É na Praia dos Anjos. Liga na Praia dos Anjos e na Praia do Pontal. Foi feito o porto do forno. Onde era a fortaleza. Alguns canhões foram retirados de lá. Levados lá pro Centro Cultural Manoel Camargo. Que hoje tá em obra. O centro fica no centro de Arraial. O centro cultural. Ele tá sendo reconstruído, né? Reformado. E assim que ele estiver pronto, eu vou falar pra vocês. Ele vai estar pronto. É um local fantástico. Tem várias caravelas lindas lá. De miniatura. Porra, negócio assim... Extraordinário. Tem livros antigos lá. É muito legal. O centro cultural é muito bonito. Aí aqui fica... A bifurcação. Pro lado direito você mantém a trilha. A praia. Lá da esquerda vai uma trilha. Que eu costumo orientar o pessoal a não ir. Beleza? Você aqui... Conhece Arraial. Vá. Se não conhece, não vai não. Mantém aqui... Na linha... Da trilha. Pra praia. Tá bom? Não sai explorando lugares que você não conhece, não. E é isso. Esse local aqui ele era aberto. Não tinha essa... Essa proteção aqui, ó. E era... Engraçado porque... A gente tava andando por aqui e de repente... Tinha uma explosão ali embaixo. Eles faziam aqui, ó. Era... O porto, né? Eles que estouravam e explodiam com dinamite. Pra ampliar a retroárea do porto. Era bem, bem louco. E aqui não tinha segurança quase nenhuma. E a gente andava aqui de boa. E ia pra praia. Era muito louco. Olhando hoje aqui é impensável fazer isso acontecer. É um tipo de... Tipo de estrutura hoje que... Todo cuidado, né? Com o meio ambiente. Com a segurança das pessoas. É... Fora do... Do que tinha naquela época. Bom... Aqui a gente já volta com a trilha... É... Melhorzinha, né? Essa trilha aqui também... Foi feita antes daquela parte. Lá da subida. E ajudou muito na época também. Quando ela foi feita. E eu, mais uma vez, reclamava muito, né? Falava muito. Só que a gente não sabia, né? Aí começa a saber. Começa a descobrir as coisas. Vai vendo que... Tem dificuldade de se fazer... Obras. De se fazer... É... Reformas. Tem muito de política, né? Tem muito de... De... De burocracia. Quando eu falo política, não é política de... Vereador. A política no sentido de... De... Ser problemático mesmo. De fazer, entendeu? Não é fácil. Não é fácil fazer. Eu vou... Mais a ponta ali. Dali eu vou mostrar pra vocês como é que era... A trilha. Mas por aqui a gente também consegue ir. Lá na trilha da... 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 Da cacimba. Da... Da fortaleza. Mantendo direto. Teve uma galera que fechou ali. Mas a gente conseguiu até o final. Sem problema. Por baixo também dá pra ir. Até o final onde tinha a fortaleza. Deixa eu ver se eu consigo... Pegar uma filmagem lá de baixo. Que eu mostro pra vocês como é que era a fortaleza. Onde era, né? Vou dar até um zoom na câmera aqui pra vocês verem. Bom... Praia do forno a gente chegou. Ali em cima a gente fica um banco, né? A galera costuma sentar um pouco ali. Esse local aqui ele era mais fechadinho. Onde tem essa pedra aqui, esse mirante. Aí com o tempo a galera vai começando a vir, né? Começa a ver, ver, ver. Vai vindo todo mundo, vai andando. Aí abre muito espaço. Daqui a pouco todo mundo tá aqui já. O que acontece hoje? Já todo mundo já descobriu. Esse cantinho aqui. Será que o... O Cristiano tá por aqui? Não, não tá não. Tá por aqui não. Bom... Vamos ver se eu consigo chegar naquela ponta lá de pedra. Vou mostrar pra vocês onde é que era a fortaleza. Pra vocês verem. O lugar era... Era lá na pontinha, a fortaleza. Dá pra ver daqui? Não dá não. Não vai dar pra ver não. Mas vocês fazendo a curva ali, né? O retorno pra Praia dos Anjos. Aquela ponta de pedra que tem aqui no final desse muro. Era a fortaleza. Tinha uma fortaleza enorme ali. E é muito legal. Muito bacana mesmo. Bom, Praia do Forno. Chegamos. Aqui a praia... Praia é linda, né, cara? A água é muito, muito clarinha. Deixa eu ver a galera sair dali. Vou fazer um vídeo maneiro ali. Olha o visual que irado como é que é. Olha que visual lindo, cara. Aqui era um recanto de tartarugas. Refúgio, né? Refúgio de tartarugas. Hoje em dia, com quantidade de barcos, você não consegue ver muita coisa. Ver algumas tartarugas, mas não vê tanta como tinha antigamente. Era muita, muita tartaruga mesmo. E a água é linda. É uma praia também que vocês podem perceber com relação ao sol, né? O sol vai começando a se pôr. Então daqui a pouco já não tem mais sol aqui, ó. Porque o sol se põe ao contrário, tá vendo? Que se põe pra lá. Então, aqui é bom você vir cedo. Chegar bem cedinho na parte da manhã, que aí você consegue aproveitar bastante da praia. Depois, vai sumindo. O sol vai sumindo, vai se pondo, né? Aí vai ficando, com a praia, vai ficando já escura, né? Sem sol. Beleza? Bom, vamos continuar descendo. Praia do Forno. Tá topzera. A água tá linda. Vamos descer lá. Vamos conhecer a praia. Vamos voltar por aqui? Voltar ali. Aqui mais lixo também, ó. Esse ponto aqui que me mata. Que é muito lixo e pouca coleta. Não dá vazão, mano. É muita gente chegando nesse feriado aí. É muita, muita gente. Aí não tem como ter... Uma quantidade grande de pessoas subindo e descendo, né? Aí não tem como recolher tudo. Aí fica aquela lixarada ali. Mas a galera tá tentando, tá? Eu não sou muito de... Ficar passando pano quente não, mas a galera da prefeitura tá tentando. Essa galera que tá aqui no governo aí. Atualmente, nesse vídeo que você tá vendo, o secretário é o Chuchu. Secretário de Turismo. O cara tá tentando. Vamos fazer o negócio funcionar. E lá tendo êxito. Vamos ver. Continuando, então, descendo aqui a trilha. Acho legal falar um pouco também sobre a quantidade de animais peçonhentos que tinham aqui, né? Tinha muito. Era muita cobra que tinha aqui. Só que com o tempo acabou, né? Tive a oportunidade de ver quando eu era mais moleque. Descendo a trilha aqui com a minha família. Pra você ter uma noção, cara. A gente acampava na Pé do Forno. A Pé do Forno era pouco conhecida, né? Não todo mundo que vinha pra cá. Poucas pessoas. Então, feriado... Carnaval a gente ia pra ilha. A gente acampava na ilha. Mas, feriado... É... Tipo, agora, primeiro de maio, né? Sexta-feira... É... Segunda-feira. Aí, nesse feriado... Tipo, minha família tava lá. A gente vinha pra cá, acampava aqui na Pé do Forno. Ficava aqui acampado. Não tinha quiosque na época. Não tinha nada, né? A gente acampava aqui. A gente ficava aqui, feriado todo. E era muito legal, porque... Só vinha pra cá as famílias de Arraial mesmo. E a gente era daqui, então... A gente já... Conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia a gente. A gente pegava água... Lá na... Na casa do Ferreira. No final, lá. Aquela única casa que vem aqui na... Na Pé do Forno. Era a casa do Ferreira. Tá lá indo. Aquela casinha lá. Lá no final, lá. A última casa. A casa do Ferreira. A gente pegava água potável lá. Bebê, né? Às vezes tomava banho também. Eu era mais moleque. Aí tinha um primo meu que era pequenininho. Então ele precisava de água potável. Ele vinha. Que ia lá e pegava água. Água doce pra dar banho também. Pra tirar... O sal da... Das pernas. Da virilha. E era legal pra caramba. Ó. Mais uma vista top aí da Pé do Forno. A gente vai descer lá. Vou mostrar um pouquinho a vocês como é que tava ali. A areia aqui, ó. Ela é um pouquinho mais escura, né? Ela não é tão... Tão clarinha. Quanto as outras praias. Principalmente a área do farol. A área do farol é bem clarinha. Mais uma vistazinha aqui, ó. É muito top, né? Tá do forno muito, muito lindo, cara. Eu gosto muito daqui também. Pena que a... A praia foi descoberta, né? Eu falo pena... Vou desfalar, né? A praia foi descoberta, então... Todo mundo quer vir pra cá. E a faixa de areia é bem curtinha, então dá pra aproveitar muito. Facilmente cheia, né? Ela fica cheia rápido, então... Eu não... Gosto muito. Aglomeração. Prefiro não ficar muito aqui. Mas dia de semana, assim. Eu tô fora de temporada. Eu venho e... Chego bem cedinho aqui. De curto aqui um pouquinho. Depois eu vou embora. É muito legal. A gente que a gente acessa aqui, ó. A praia do forno lá em cima. Vai até lá. Tem o pessoal que costuma fazer aquela trilha do mirante, né? Da cabocla. Eu não gosto de fazer. Eu expliquei aí no privado pra algumas pessoas. Se tiver interesse em fazer... Ou interesse em saber por que eu não faço, me chama no privado lá. No WhatsApp que eu te explico. Então no Instagram que eu te explico por que eu não faço. E porque eu oriento a não fazerem a trilha da cabocla. Pelo menos no período em que a gente tá agora, né? Não sei se daqui a alguns anos vai mudar. Mas no momento em que esse vídeo tá sendo gravado, eu oriento a não fazer. Entrou? E é isso. Praia do forno. Ah! Vocês viram o vídeo que circulou aí no final de semana? Que tem uma confusão. Um pouquinho de confusão, né? Lá na entrada do pier. A marina dos pescadores lá. Um rapaz... É... Apanhou lá dos policiais, né? Na filmagem aparece ele tomando uns tapas do policial. Eu tava lá no dia. Eu tava lá na hora e começou a confusão. E... Não foi uma confusão generalizada. Porque foi só um cara. Era um cara bem folgado. E ele desrespeitou os policiais. E tomou uns tapas lá. Só que a coisa que repercutiu... Foram três minutos só de confusão. Pegou e botou dentro do carro e levou. Mas... Aquilo ali repercutiu de uma maneira absurda. Tá todo mundo me perguntando. Todo mundo mandando vídeo. Todo mundo falando. Deixa eu sair daqui dessa... Dessa parte aqui da... Do lixo aqui. Porque eu quero sair daqui. E aí todo mundo me perguntando. Mandando mensagem e tal. Perguntando como é que... Que aconteceu. Aquilo ali foi muito rápido, galera. Muito rápido mesmo. Não teve muita... Muitos que dizer, não. E aí outros canais de notícias aí... É... Mal intencionados tentam... É... Destruir a imagem de arraial. Eu já falei isso com vocês aqui no Instagram. E vou falar aqui de novo. Tem uma galera que está tentando... Acabar com arraial do cabo. É... Pessoal que já vem já com a ideia de... De... Manchar a imagem da cidade. Porque está perdendo dinheiro em outros municípios. Principalmente Cabo Frio e Búzios. E aí eles estão se juntando. E montando redes de... De divulgação. De Instagram. De sites. De notícias. Com foco principal. Em deturpar as notícias. E destruir a imagem de arraial do cabo. Então fica a dica pra vocês aí também. Tá bom? Infelizmente está acontecendo isso. É isso aí galera. Arraial do cabo é top. Praia do forno topzera. Vou finalizar. Meter o pé. Bom. É isso aí. Filha da Praia do Forno. Hoje. Terça-feira. Diazão lindo. Estou recebendo aí o feriado. Que vai chegar no dia primeiro. Todo mundo já fazendo as reservas. Todo mundo fechando tudo. Tudo praticamente lotado. Já pro feriado. Eu estou aqui já finalizando o meu dia. Valeu? Tamo junto. Precisou de alguma coisa aí? Tem alguma dica? Quer alguma coisa? Chama a gente no Instagram. Chama a nós lá no privado também. No Instagram. Então o nosso telefone vai estar na descrição aqui desse vídeo. Beleza? Chama a nós lá. Faça a pergunta. Tira a sua dúvida. O que você precisar. Estamos à disposição. Valeu? É nóis. Até a próxima. E segue a gente. Se inscreve. Segue e se inscreve aqui na página. Que está precisando chegar a mil seguidores. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Uhul. Tchau. Obrigado.